5 horas da manhã, eu acordei assustada, ouvindo um estalo na minha sala. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu aqui. A mesma coisa que aconteceu no meu quarto de trabalho. Que tristeza que eu tô sentindo. Eu vou esperar amanhecer pra poder clarear, pra mostrar pra vocês, porque agora tá escuro, então não vai dar pra vocês verem. Tudo começou com esse piso aqui, ó. Esse piso aqui estourou primeiro. E aí, gente, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, a marca. Ele super estufou. Vou tentar mostrar pra vocês, vindo pelo cantinho. Olha o que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu lá no outro quarto. Tá vendo? Ele estufou todinho aqui em cima. Tá um ovo, ó. Tá um ovo. Estourou o piso todinho, gente. Gente, tá acontecendo tanta coisa comigo essa semana, mas assim, não vou desanimar. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. O piso tá aqui, desse jeito que vocês estão vendo, ó. Vou quebrar pra tirar, por questão de segurança. E no tempo de Deus, a gente faz a obra aqui pra repor ou refazer, né? Bati, ó, com cabo de vassoura. Tô triste, mas tô feliz ao mesmo tempo, porque Deus permite, mas Ele nos protege em todo o tempo. Se Deus quiser, em breve a gente refaz, mas agora o principal é retirar essas coisas daqui. E aí ficou assim, ó, gente. Tirei o piso. Ainda tem peça que tá solta ainda. Essa daqui, por exemplo, tá oca, né? Lá, ó, tirei também. E aí, o que eu vou fazer? Eu tô comprando, comprei pela Shopee uma ponteira e um martelo pra eu poder remover, né, todo o piso. Tirar todo esse piso, né? Tirar todo esse, é, essa argamassa que ficou aí, enfim. E aí eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser esse processo de... De refazer a minha sala, né? A gente tava planejando pintar aqui a sala esse mês, né? Porque a parede tá um pouco suja. De não pintar essa parede aqui, não. Essa aqui eu vou manter. Essa aqui ainda tô na dúvida. Mas aí mudou os planos, né? Então a gente vai ter que parar tudo pra poder refazer o chão. Não sei em quanto tempo a gente vai fazer. Mas aí eu vou compartilhando isso com vocês. E assim eu me despeço de mais um vídeo aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!